Alô Mogi Iguaçu, tudo bem? Aqui é o João Neto. Alô galera, aqui é o Frederico. Dia 14 é o nosso show aí na sua cidade e você é o nosso convidado especial para fazer uma super festa, dançar numa noite inesquecível. Dia 14. Isso aí, combinado. A gente se encontra por aí.